Fala rapazes, belas com vocês, espero que sim, tá? Vaguei comigo, tá? Tudo bem? Dessa vez eu treino pra vocês que tá um super lançamento, tá? Uma super notícia muito, muito, muito braba, tá? Pra vocês que gostam do jogo de futebol, acabou de lançar esse novo jogo de futebol, tá? Na Google Play, tá? Uma versão aí que está, eu acho que é uma beta, porque tá com acesso antecipado pra você jogar aí. Você tem que ir agora, mano, pra você poder tá jogando esse jogo maravilhoso, né? E tá testando aí ele desde já, tá? Antes do lançamento oficial. O nome do jogo é Ultimate Soccer League Rivals, tá? Esse novo jogo aí, a gente vai testar, né? Pros mais chegados ele vai se chamar USL Rivals, tá? Já estamos aqui, no jogo entrou aqui, já pede pra você colocar seu nome aí, tudo certinho. Lembrando, tem na Google Play, tá aí na Apple Store e acessa o antecipado, tá bom? Vamos clicar aqui, adicionar o nome do clube. Nome do clube da L Gameplay, nome de estádio, deixa isso aí também. Aqui tem os kits, caso você queira projetar uma cor do kit e tal, eu vou deixar o azul. Vou de vermelho, como eu tô de... Aqui é logo. Isso aqui é só o básico, tá, troca? Vamos adiantar logo isso aqui. Continue. Aqui tá aparecendo um card pra você selecionar um capitão. Olha, ele já vem com aquela rivalidade, né, mano? Seleciona CR7 ou Messi. Sim, não tem como, mano. Já vamos de CR7. Me desculpa aí a garotada que gosta do Messi. Mas é porque o cara, quando é fã do cara, é urso, né? Eu gosto do Messi, mano. Mas é... Mas o CR7? Sim. Pelo que eu vi, tem animações, esse tipo de coisa. Vou até colocar o Red 7, porque aí ninguém sabe se vai de nada lançar uma música aí. Olha, a... Aquela cutcinezinha do CR7, né, mano? O nome no peito. Oi? Sim. Foto só para ser jogador. E vai mesmo, ó. Só não tá com uma face, né, mano? Que da hora, mano. Aqui eles me dão um time... É, mano, o time tá bom. Me deram um time de início aqui, ó. CR7, Mancini. Mele, que é... Aureola, Acerbi... Altamendi... Gostei. O time é bom. Me deram um time bom. O DL Gameplays... O início, né, mano? Aqui é o menu do jogo. Lembrando que esse jogo, mano, tem tudo pra... Pra dar certo, tá, mano? Esse jogo aqui eu gostei. Aqui tem as configurações de áudio... De música, na partida aí... Tudo, mano. Vocês mudam aí linguagem, qualidade gráfica. Vocês colocam no qual vocês quiserem. O meu tá no alto, tudo aí. Vídeo e tal. Aqui tem o início. Aqui tem o... Plantel da formação. Tá, mande no banco. Deixa eu também tudo no banco. Aqui tem... As cores dos uniformes e tal. Pra você editar as coisas aí. Aqui tem loja onde você pode comprar os packs de jogadores. Se quiser comprar também... Kit e tal. Essas coisas. Estádio. Vamos aqui do outro lado. Onde tem transferências, né, mano? Tem instalações aqui. Que no caso... Estádio. Calma aí. Eu coloquei sem querer. Ah. Tem o estádio. Aqui tem o quê? Tem o treinamento. Não tô conseguindo passar mais pro lado, velho. Deixa eu atualizar um pouco aqui. Tá insuficiente. Não tem o... Isso aí. Agora eu já quero mudar tudo. Sei que vocês mudam o estádio. Coisa de treinamento. CT. Entre outras coisas que eu vi os caras mudando aí. Tá bom? Lembrando, Tó. Porque esse jogo aqui... Ele acabou de ser lançado. Lançou na madrugada. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. De 6 horas da manhã. Ele lançou umas 3 horas da manhã. Quando eu vi, eu tava saindo, se eu não me engano, uma 30ª pessoa. Ou seja, eu fui... Eu fui a pessoa de número 40, tá? Jogando esse jogo antecipado, tá? Então, se você for rápido, mano. Você vai ser um dos primeiros a jogar esse jogo. E vamos lá jogar pra vocês verem o que que esse jogo tem pra nos oferecer, tá bom? Vamos clicar aqui em jogar. Lembrando que às vezes aparece o jogador aqui atrás. Tá querendo ensinar, gente? Colocar em jogar partida, atacante e tal, ofensivo. Você escolhe o estilo. Lembrando que é um novo jogo de futebol. Aqui ele carrega o time adversário. Aparece aqui do lado também. Aqui tá parecendo mais com uma mistura de Dren League, né, mano? Como eu tô jogando uma partida aqui, são divisões, tropa. No caso aqui é meio aleatório. Tá procurando ali um dos jogadores, um player, pra cair contra a gente. Um player real, né, mano? Como vocês viram no início, é não sei o que, rivals. Então é play versus play. Vai cair um time aí, ó. Caiu um jogador aí pra ir contra a gente. O cara tem mais Messi, mano. Logo de cara, mano. Lá vem com Messi. Messi versus R7 já. Só pra esquentar. Novo jogo de futebol. Você que gosta de lançamentos de jogos de futebol, deixa o seu like. Olha o estádiozinho, mano. Que da hora. Que bonito. Novo jogo de futebol, tropa. USL Rivals. A câmera é essa, ó. Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada, né, como é online. Deixa eu olhar. É você que controla os movimentos. Controla a passe. Ele é tipo um... Um jogo modo carreira. Porém, você controla no estilo de rumo estrelato, tá ligado? Controla no estoque. A jogada que você quer criar. Deixa eu tocar aqui atrás. Por frente. Aparece essa... Esse bagulho que é pra você girar a tela. Pra tomar, tem que clicar nele, ó. Ó. Eu tô errando o toque, mano. Eu tô... Mano, se esse jogo der as licenças realmente, mano. Tem licença do FIFA Pro, porém, eu não vi ainda o jogador direito, né. Viu? 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 Ah, mano, tá apanhando, velho, tá perdendo. Meu Deus, velho. Olha o golpe mais face. Já tô trecho já, já tô trecho. O jogo mal começou. Né, eu quitei o trapo aqui, cliquei em abandonar a partida porque não tem condição não, velho. Tinha levado o terceiro já. Já não tinha nem chegado no ataque ainda, meu Deus, como eu sofro nesse jogo. Tá falando que vai reconectar, mas espero que não reconecte, mano. Não quero voltar pra essa partida, não. Eu quitei logo da partida. Deixa eu ver aqui se vai voltar pro lobby ou se vai reconectar na partida. Espero que volte pro lobby, mano. Isso é louco, é um joguinho difícil, mano. Falhado, realmente. Não reconecto, não. Ainda bem. Tá aqui, ó, o Dela Gameplays. Meu histórico de... Uma derrota. Zero vitória e zero empate. É isso aí, puta. Olha, tem isso aqui também, ó. Quero comprar uma logo depois mais bonita, mano. Acho que no mercado deve ter aqui. E é isso, trapa, ficando por aqui. Deixa o likezão de vocês se vocês gostarem do estilo de jogo, né, mano. Deixa eu ver se dá pra comprar uma cartinha danada. Pela, isso. Não ganhei uma partida, só perdi. Que é isso. Estratística de cada jogador. Tá fácil pra ninguém, viu, tropa. Futuro passe, ó. Os caras tão pensando, não passe, tropa. Eu tô ficando por aqui, tropa. Deixa o likezão. Isso aqui curte. Vou deixar o jogo, o time mais... O time normal. Tava muito ataque. Vou deixar o time normal pra não levar muito lua, mano. Vou tentar conectar em outra partida aqui. Deixa o likezão de vocês, tá? Tamo junto, tropa. É nóis. Valeu. E não se esquece, mano. Como é antecipado, mano, o jogo, é melhor. Quanto mais cedo você puder jogar, mano, é melhor, tá? Pra depois você não reclamar, Danilo. Já excedeu a cota de limite. Já não consegui mais. Tá falando aí que só quando liberar mais. Enfim, é só no lançamento oficial, tá? Então corre, mano. E se diverte aí. Que esse jogo aí é promissor e tem tudo pra dar certo, tá? Valeu. Tamo junto. É nóis. E pode ser você que vai cair aqui contra eu agora, hein. Fui.